E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de seleção brasileira, né? Acabei criando uma série sem querer sobre vídeos das participações do Brasil em Copas do Mundo. Comecei com 94, daí fiz 2002, 2006, 2010, 82, 86. A galera começou a gostar, né? Então comecei a fazer mais, mas ainda tô devendo algumas aí, né? Então vou pagar uma das dívidas aí. Vamos falar da Copa de 1990. A Copa do Mundo, em que o Brasil ficou em nono lugar, caiu nas oitavas de final para a Argentina. A pior participação do Brasil desde a Copa de 66, quando caiu na primeira fase. E acabou estigmatizando muito o trabalho do Lazzarone e, por um momento, né? O Dunga, que acabou até aí... Se livrando um pouco de seus demônios ali quando conquista a Copa de 94. E levanta o troféu ali, mostrando todo o rancor ali que tinha aguardado depois da forma como ele foi. E até injustamente criticado por 90, tá? Mas, então vamos falar sobre a Copa de 90 e como o Brasil chegou ali até a Copa de 90, né? Voltando para 86. Porque é todo um ciclo de Copa do Mundo, né? Ciclo de quatro anos. Em 86, o Brasil cai para a França. No fundo, no dia 21 de junho de 86, o Brasil cai para a França, nas quartas de final da Copa, do México. E o Telesantana deixa a seleção. E ficou uma sensação de que era hora de mudar. Porque aquela seleção já era uma seleção que tinha algumas... As principais figuras já estavam envelhecidas, estavam esticando um pouco. Depois, recebendo uma segunda chance depois de 82. Então, já era o fim da linha em seleção para o Júnior, para o Sócrates, para o Cerezo, para o Zico, para o Falcão. O Falcão já estava para encerrar a carreira mesmo, né? Na Copa de 86. O Sócrates encerraria a carreira não muito tempo depois. O Zico, o Cerezo e o Júnior até dão um gás ali um pouquinho mais. Mais de tempo. Mas, em seleção, meio que terminou ali a passagem deles. O Júnior até volta para a seleção. Depois de um ano espetacular pelo Flamengo, nos anos 90, já o começo dos anos 90, mas foi uma coisa rápida. Não se imaginava aí no Júnior como uma figura ali de longo prazo para a seleção brasileira a mais. E o Brasil só volta a jogar em maio de 87. O Brasil ficou 11 meses sem jogar. E já joga com um novo técnico, o Carlos Alberto Silva, que tinha sido campeão brasileiro de 78 pelo Guarani. Provavelmente o maior técnico da história do Guarani. Ele teve outras passagens ainda pelo Bugri. E vinha de uma boa campanha pelo Cruzeiro. E era um técnico que tinha a fama de ser um pouco ofensivo tudo. Então o Carlos Alberto Silva vai lá para comandar essa renovação. O Brasil no começo só faz muitos amistosos, só contando com jogadores que atuavam aqui no Brasil. Não foi uma ordem. Quando o Falcão assume em 90, tinha uma ordem de só convocar jogadores que atuavam no Brasil. Em 90, pós-copa de 90. Mas o Carlos Alberto Silva não tinha essa ordem, mas era o que dava. Primeiro que não tinha tantos jogadores assim atuando fora como tem hoje. Você conseguia montar uma seleção boa só com jogadores que atuavam no Brasil. Além disso, os jogadores que atuavam fora, ou alguns eram dessa turma que já estava com o ciclo se encerrando na seleção. Ou eram jogadores ainda muito bons, mas que não tinham liberação dos seus clubes para jogarem. Porque não tinha essa coisa de data FIFA. Você ia meio que montando os seus jogos ali. Se coincidisse de ser um momento de parada, por exemplo, da seleção italiana. Porque muitos jogadores jogavam na Itália. Se fosse um momento que a seleção italiana fosse jogar e o campeonato italiano parasse para isso. Você conseguia contar com jogadores que jogavam na Itália. Mas se você estivesse jogando num dia ali perdido, no momento do campeonato italiano. Você não tinha seu jogador. Então o Brasil monta as seleções no começo principalmente só com jogadores que atuavam aqui. Também por essa renovação. Logo na estreia, o Brasil empata com a Inglaterra em Wembley 1x1. Um jogo que o Mirandinha faz o gol do Brasil. O Mirandinha atacante do Palmeiras, que tinha passado antes pelo Náutico. E o Mirandinha chama a atenção dos ingleses. E os ingleses contratam o Mirandinha. Ele vai jogar no Newcastle junto com o Gascoigne. E assim se tornou o primeiro jogador brasileiro a atuar no campeonato inglês. Ainda nem era a Premier League na época. E o Carlos Alberto Silva segue o seu trabalho ali no meio de 87. E chega a Copa América. Para a Copa América, no meio de 87, Copa América na Argentina. O Brasil já pode contar com jogadores que atuavam fora. Ele convocou o Júlio César, zagueiro. Que tinha sido titular da Copa de 86 ainda pelo Guarani. Mas em 87 ele estava no Breste, da França. E o Careca, que era o parceiro de ataque do Maradona. E era o grande jogador do Brasil na época. Era o vice-artilheiro da Copa de 86. Era o grande jogador do futebol brasileiro no momento. O Brasil mete 5x0. Na Venezuela, normal. O Venezuela era um time muito fraco na época. Era um Bambala ou um Arimatea, como diria o Filipão. Mas depois pega o Chile. O Brasil joga pelo empate contra o Chile, mas perde de 4x0. O Brasil está até melhor no jogo. Toma um gol no finalzinho do primeiro tempo, do Bassay. No segundo tempo, só em contra-ataque, o Chile mata o Brasil e faz 4x0. O Carlos Alberto Silva quase cai. Mas ele ainda se segura. No final de 87, tem um amistoso. E isso foi em julho de 87. O Brasil só volta a jogar em dezembro de 87. Um amistoso contra o Chile de novo. E eu só vou mencionar esse amistoso porque ele tem um aspecto histórico nesse amistoso. Um histórico de curiosidade. O Brasil vai jogar contra o Chile no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E todo um clima ali do Brasil tentando, querendo devolver os 4x0. Tem que dar de novo 4x0. Tem que dar no Chile 4x0 para recuperar o orgulho nacional. Todas aquelas coisas. Mas o Brasil só pode jogar com jogadores que atuavam no Brasil. Então, só jogadores que não podiam contar com jogadores estrangeiros. O Chile também não estava com todos os seus melhores jogadores. Nisso, a Coca-Cola era uma patrocinadora muito forte da seleção brasileira. Da CBF como um todo. A Coca-Cola patrocinava a Copa União, que tinha sido organizada pelo Clube dos 13. Tanto que ela chega a colocar o logotipo dela no gramado, no círculo central. A FIFA vai lá, reclama, ameaça punir o futebol brasileiro, a CBF. E daí repintam as marcas dentro do gol. Dentro do gramado, dentro do gol. Dentro das redes ali. E tiram do círculo central. Mas pelo menos não está dentro do campo. E a Coca-Cola patrocinou praticamente todos os times do Campeonato Brasileiro. Da Copa União, aliás, de 87. Isso não valeu para os times do módulo amarelo. É aquela discussão lá, tá? Não vou entrar nisso agora. E daí, para esse amistoso Brasil-Chile, o Brasil entra com patrocínio na camisa. É um caso único de seleção que jogou... De uma seleção qualquer que tenha jogado com patrocínio na camisa. Coisa que a FIFA proíbe, né? A FIFA ameaça, dá uma punição para a CBF, para a seleção brasileira por isso. Mas no final das contas, as coisas se acertam. Mas o Brasil jogou com a camisa da seleção brasileira escrito Coca-Cola em verde na barriga. Fica essa dica aí. Se você quiser procurar no Google... Aí você coloca Brasil-Chile-Uberlândia-1987. Provavelmente você vai achar alguma foto desse jogo com a seleção brasileira jogando com patrocínio na camisa. Bom, mas aí chega 88, a grande preocupação do Brasil eram os Jogos Olímpicos de Seul. E vai com o Carlos Alberto Silva. Porque os Jogos Olímpicos na época não eram uma competição de base como é hoje. Hoje é aquela regra de jogadores até 23 anos e mais 3 jogadores acima da cidade em qualquer circunstância. Mais 3 jogadores. Na época não era assim. Nas Olimpíadas de 84 e de 88, a limitação do futebol era diferente. Podia jogador de qualquer idade, qualquer idade, desde que ele nunca tivesse jogado uma Copa do Mundo. Bom, o Brasil ia jogar Jogos Olímpicos tendo renovando sua seleção. Então jogadores que tinham experiência das Copas de 82 e 86, muitos deles já estavam fora dos planos mesmo. Então não era uma seleção que estaria tão desfalcada assim. Talvez não pudesse jogar o Alemão, que estava no Nápoles, um segundo volante que estava no Nápoles, o Careca que estava no Nápoles. Se quisesse contar, sei lá, com o Casagrande, com o Miller, com alguns jogadores assim. Mas dava para montar uma seleção muito boa e muito parecida com a seleção que talvez se contasse para a Copa América de 89 e eliminatórias. Então, Tafarel vai, Jorginho vai, Jorginho lateral direito, que depois é Tafarel do Tetra, né, o Jorginho também do Tetra. Romário vai para os Jogos Olímpicos, o Neto vai para os Jogos Olímpicos, o Neto estava numa grande fase no Guarani. O Neto, o craque Neto, né, da Band. O Bebeto vai para os Jogos Olímpicos, o João Paulo, que é um jogador muito esquecido, mas ele era muito bom, um ponta esquerda muito habilidoso, que virou um meia espetacular no Bari, um dos maiores jogadores da história do Bari, sendo que quase foi para a Inter de Milão, não foi porque teve uma lesão muito séria. O Andrade, Andrade do Flamengo, que depois até vira o técnico, né, do Flamengo, campeão brasileiro de 89, de 2009, está nesse time também. Aloísio, que depois estava no Inter, depois vai para o Barcelona e vira ídolo do Porto. André Cruz, que joga na seleção brasileira na Copa de 98, quer dizer, ele não joga porque ele fica no banco, né, ele acabou não entrando em campo. O Edmar, que era o artilheiro do Corinthians na época, foi artilheiro do Campeonato Paulista, tudo, então era um jogador também importante. Então a seleção brasileira vai com muitos jogadores interessantes, faz uma boa... O Giovani, que era uma revelação do Vasco, meia, que hoje é deputado, virou político, né, e a seleção faz uma boa campanha nos Jogos Olímpicos. Ganha de Nigéria, Austrália e Iugoslávia na primeira fase, sendo que a Iugoslávia, com alguns jogadores muito bons, porque era aquele time que tinha sido campeão... Tinha alguns jogadores que tinham sido campeão mundial sub-20 no ano anterior, e que depois faria uma boa Copa de 90, tudo. Por exemplo, tinha o Stoicovich naquele time, tinha o Suker naquele time da Iugoslávia, o Josic, o Birnovich, o Sabanozovich, o Catanet, vários jogadores ali, titulares da seleção da Iugoslávia na Copa de 90, e uma geração muito boa lá que a Iugoslávia tinha feito. Na segunda fase o Brasil ganha da Argentina por 1x0, nas cortas de final, e na semifinal ganha da Alemanha Ocidental por... Empata com a Alemanha Ocidental 1x1 e ganha nos pênaltis. O Tafarel pega uma cobrança do Klinsmann, né, e depois ele também pega a cobrança na disputa de pênaltis, o Brasil vence por 3x2 e vai pra final, quando perde da União Soviética por 2x1 na prorrogação. De qualquer forma, uma campanha aí muito interessante da seleção brasileira, mas o Carlos Alberto Silva cai. Ele não cai pelo resultado ruim, porque o trabalho dele tava começando a ter uma cara legal, tava começando a dar bons sinais, perdeu pra União Soviética, mas a União Soviética era muito boa. Tinha o Karine, que depois foi goleiro da Rússia, na Copa de 94 contra o Brasil, na estreia do Brasil na Copa de 94. Tinha o Mikhail Tchenko, ucraniano, um dos maiores jogadores da história da Ucrânia, que nunca acabou tendo uma grande Copa do Mundo ali. Tinha o Gorlukovic, Kuznetsov, Dobrovowski, vários jogadores ali que fizeram alguma carreira interessante na seleção soviética ou na seleção da Rússia, da Ucrânia depois. Mas o Carlos Alberto Silva cai porque teve eleição na CBF. E sai o Otávio Pinto Guimarães e assume o Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira gostava do Parreira. Ele queria o Carlos Alberto Parreira como treinador, mas o Parreira não conseguiu se desvincular do contrato que ele tinha com o time da Arábia Saudita. Então, o Ricardo Teixeira acaba acatando a sugestão do Eurico Miranda e contrata o Sebastião Lazzarone. Nesse período, quando o Ricardo Teixeira assume, o Eurico Miranda virou uma figura com muita força política dentro da CBF. Meio que um braço direito do Ricardo Teixeira para algumas questões ali. Tanto é que ele é até delegado da seleção brasileira, delegado de chefe de delegação, em competição, todas essas coisas aí. O Eurico Miranda sugere o Sebastião Lazzarone, que era um técnico relativamente... um técnico renovato ainda. Em 86, ele era auxiliar técnico do Flamengo. Ele acaba assumindo o Flamengo interinamente quando o técnico é demitido. E ele, como técnico interino, é campeão carioca de 86 pelo Flamengo. Em 87, ele vai para o Vasco. E ele é campeão carioca de 87 e de 88 pelo Vasco. E daí, em 89, ele vai para o Awarli, da Arábia Saudita, e de onde ele sai para ir para a seleção brasileira. A diferença é que o Lazzarone consegue se desvencilhar do Awarli. O Parreira não conseguiu se desvencilhar do clube saudita em que ele estava. O Brasil até tem que fazer um amistoso contra o Awarli. O Brasil faz um amistoso contra o Awarli como pagamento da liberação do Lazzarone. O Lazzarone assume e logo de cara ele já começa a... ele já convoca muitos jogadores que ele conhecia logo de cara para começar o trabalho. Então ele chama muitos jogadores do Vasco e do Flamengo. Principalmente no Vasco. A Cássio começa a ganhar muito espaço. Tita, que tinha sido campeão mundial pelo Flamengo, estava no Vasco e tudo. E o Romário começa a... já tinha tido a chance para o Carlos Roberto Silva. Começa a ganhar espaço na seleção principal também. E isso já começa a criar um pouco um atrito ali. Aquela coisa de bairrista ali. de a imprensa paulista acusava o Lazzarone de só convocar de jogador carioca. E os cariocas acusavam os paulistas de estarem sendo barristas, achando que os jogadores de São Paulo eram melhores que os do Rio. Começa a ter esse atrito ali, que é uma coisa que vai durar até hoje. Até hoje, quando se fala daquele trabalho, tem essa questão de paulistas e cariocas. Lembrando que naquela época era bem diferente. Você não via jogos do Campeonato Carioca na TV aqui em São Paulo e você não via jogos do Campeonato Paulista na TV do Rio de Janeiro. Era muito mais difícil de ver tudo. Os jogos do Campeonato Brasileiro eram muito menos jogos que passavam na TV. Então você não tinha muito contato. Então muitas vezes você acreditava no relato que você via se o cara tinha ido bem ou mal. Ou se ele estava indo bem ou mal no outro estado. Era um mundo diferente. O Lazzarone tem uma ideia interessante. Fazer o Brasil jogar no 3-5-2. Porque era o sistema tático que estava ganhando muita força na época. Que a Dinamarca tinha usado muito bem ali no meio dos anos 80. e tinha montado um time muito ofensivo que começou a surpreender muita gente. A ideia do 3-5-2 era os times voltando mais para o passado jogavam num 4-3-3. Ele jogava três atacantes. Ou num 3-4-3 que era o WM jogando com três atacantes. E daí começou a jogar num 4-4-2. quando o time adversário tem dois atacantes o técnico o Sepp Piontek técnico da Dinamarca um dos idealizadores do 3-5-4 começou a pensar quando os caras vinham com três atacantes eu tinha que ter quatro defensores porque ficava cada um e um ainda ficava um de sobra para qualquer eventualidade. para marcar ali se alguém passasse tudo. Agora eles só tinham dois então eu não preciso de quatro porque se eu tenho quatro e encaixo dois aqui eu fico com dois de sobra eu não preciso disso. Eu só preciso de um. Se eu deixo um de sobra e um eu tenho ocioso eu posso pegar esse um e colocar em outro lugar no time. Lembrando que na época se jogava muito marcação homem a homem. Por isso que tem essa coisa do encaixe direto de um marcador no outro. Se jogava mais no homem a homem do que hoje. a ideia era pegar esse jogador que estava sobrando e botar ele não no ataque mas no meio de campo ofensivo na armação porque daí você deixava o time com o meio de campo mais parrudo e com mais opções de armação. Você deixava três defensores sendo um deles líbero hoje não se joga mais muito com o líbero ali o líbero era um zagueiro que ficava atrás da linha de zagueiros. O livre foi criado mais pelos italianos porque se algum zagueiro perdesse ele estava lá para fazer a cobertura. Hoje não se usa muito o Baresi era um grande líbero o Beckenbauer chegou a ser líbero mas hoje não se usa muito o líbero porque o futebol de hoje é muito compactado com muita jogada rápida. Se você usa o líbero esse líbero basicamente ele vai deixar todo atacante adversário em condição de jogo num lançamento em profundidade. Ele vai tirar o impedimento do cara. Então hoje você joga com a defesa mais alinhada. você chegava com três zagueiros mas a ideia do 3-5-10 é jogar com três zagueiros dois alas que seriam os antigos laterais avançavam viravam meias abertos um volante porque você já tinha três zagueiros ali mais um volante e dois armadores e dois atacantes então você vê que você tinha dois armadores dois atacantes e dois jogadores de armação pelo lado ali que poderiam criar jogadas. Deixava o time muito ofensivo. Então o Lazzarone vem com o 3-5-2 e é um escândalo na época. Vai 3-5-2 onde a Civil Brasil joga com três zagueiros retranca isso é coisa dos italianos líbero o Brasil nunca jogou com líbero essa não é escola brasileira coisa de italiano retranca blá 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 mas a ideia não era ruim a ideia do Lazzarone não era ruim e o Brasil o Lazzarone tem um pouco de dificuldade de achar o time ideal com essa formação o Brasil tomou uma piaba de 4x0 da Dinamarca no amistoso perde da Suécia daí ganha uns amistosinhos ali contra a Peru tudo e começa a Copa América de 89 e na Copa América de 89 eles já montam 3-5-2 ali mas que tinha alguns problemas o Brasil joga na estreia contra a Venezuela joga muito mal e ganha por 3 a 1 e a Venezuela era um bambala da vida ainda então era tranquilo ganhar da Venezuela mas a torcida de Salvador o jogo foi na Fonte Nova a torcida de Salvador hostilizando muito a seleção brasileira porque um dos atacantes que estava no radar do Lazzarone tinha sido convocado tinha jogado era o Charles artilheiro do Bahia mas ele foi cortado na relação final para a Copa América depois até fizeram uma mutreta o regulamento permitia e ele entra no time mas ele é reincorporado no time mas ele é cortado e a torcida do Bahia ficou pistolaça com a seleção então começou a xingar o Lazzarone começou a hostilizar a seleção o Brasil ganha da Venezuela por 3 a 1 jogando mal empata 0 a 0 com o Peru jogando mal e empata 0 a 0 com a Colômbia jogando mal e o Brasil chega na última rodada contra o Paraguai precisando da vitória só que a última rodada era no Recife já estava marcado a última rodada da primeira fase era no Arruda aí a torcida pernambucana até para cutucar a torcida baiana a torcida pernambucana recebe a seleção com faixas bem-vindo de volta ao Brasil como se cutucando que lá em Recife as pessoas torciam para a seleção e na Bahia não o Brasil joga muito bem e ganha com tranquilidade do Paraguai por 2 a 0 isso é um dos elementos que reforçam uma imagem que existe até hoje de que a torcida de Recife é uma das torcidas mais simpáticas da seleção brasileira uma das torcidas mais empolgadas com a seleção brasileira isso vem desde essa época e esse jogo foi muito importante para a construção dessa imagem mas não foi só a simpatia da torcida que fez o time jogar o Lazzarone mexeu no time o Jorginho estava machucado o Jorginho lateral direito do Flamengo depois joga na Copa de 94 ele estava machucado para a Copa América então o Lazzarone coloca o alemão como lateral direito o alemão para fazer lateral não como o ala direito para ser o meia aberto pela direita o alemão era um segundo volante ele era bom jogador mas ele era um segundo volante jogador mais de marcação que assim até um segundo um volante que saia mais para o jogo mas ele não era um lateral né e o alemão joga na lateral e além de tudo os dois meias de armação porque ficava o alemão e o branco o Dunga como volante e os dois meias de armação eram o Valdo e o Giovani do Vasco a questão é o Giovani ele era um jogador mais cadenciado mais lento ele cadenciava mais jogo pegava a bola distribuía ele não era um jogador tão dinâmico assim então o Brasil ficou com um time muito arrastado o Brasil era um time muito lento porque a saída pela direita não era tão rápida porque tinha o alemão que não era bem o lateral não tinha um vigor e uma característica de arrancar a que nem a de um lateral ele era um segundo volante e o Giovani que era um jogador também que atrasava o jogo pela característica de jogo dele então o Brasil era arrastado e por isso também o jogo não fluía contra o Paraguai o Lazzarone já faz alterações ele pega o Mazinho que era o lateral esquerdo do Vasco e era a reserva do branco na lateral esquerda e coloca o Mazinho improvisado na lateral direita o Mazinho era destro e o Mazinho vai muito bem na lateral direita inclusive o Mazinho depois vira meio campista era um jogador técnico vira meio campista foi campeão do mundo em 94 na seleção com a seleção lá do Parreira ganhou na posição do Raí ao longo da Copa e é o pai do Rafinha e do Thiago Alcântara o Mazinho fica na lateral direita improvisado e o Giovani sai e entra o Silas e essa é mais uma crítica porque ele estava dando prioridade ao Giovani ao invés do Silas que tinha até experiência na Copa de 86 e era um jogador do esporte e daí tinha aquelas coisas lá porque o Giovani é do Vasco o Silas joga em Portugal mas é um jogador paulista aquelas coisas todas lá que tinha todo esse debate em torno da seleção mas o time deslancha mesmo chega no quadrangular final ganha bem da Argentina 2x0 aquele gol de vôlei do Bebeto que ficou famoso ganha do Paraguai por 3x0 e ganha do Uruguai por 1x0 um ótimo time do Uruguai e o Brasil é campeão depois vai para as eliminatórias as eliminatórias naquela época era um torneio curto tudo jogado um jogo por semana era um triangular de novo com o Venezuela e o Chile que nem na Copa América de 87 o Brasil ganha da Venezuela bem em Caracas depois empata com o Chile 1x1 em Santiago num jogo em que empatar 1x1 foi no lucro e não estou falando que o Brasil jogou mal e merecia perder foi no lucro porque a guerra que os chilenos montaram e o jogo até fica conhecido como a Guerra de Santiago tem a Guerra de Santiago também a Batalha de Santiago entre Chile e Itália na Copa de 62 mas essa também ficou conhecida porque os chilenos armaram todo um escarcel para aquele jogo o juiz colombiano foi muito fraco naquele jogo o Ormenho um volante chileno dá um carrinho criminoso no tornozelo do branco o branco tem que ser substituído logo no começo do jogo por lesão e ele só leva um amarelo o Ormenho o Romário é expulso o Brasil está ganhando de 1x0 daí o juiz inventa uma falta do Tafarel um tiro livre indireto cobrado em dois lances ele marca que o Tafarel segurou a bola jogou ela no chão e pegou de volta e que ele não poderia ter feito isso é uma regra que não existe no futebol de hoje hoje tem a regra dos 6 segundos que o goleiro quando tem a bola na mão ele não pode esperar ficar mais que 6 segundos com ela ele tem que repor quando ele tem ela dominada naquela época não existia essa regra dos 6 segundos tinha o sobrepasso que era pegar a bola e caminhar muito com ela ele só podia dar dois passos e passar pra alguém e chutar e tinha essa coisa que você não podia botar a bola no chão você chutar e pegar de novo que era uma coisa que o goleiro fazia muito antigamente deixar a bola no chão daí quando o atacante adversário vinha pegar ele pegava de volta então você não podia fazer isso o que o Tafarel ele tinha a bola na mão na verdade ele defende ele joga no chão e pega de novo que era uma coisa até meio comum de se fazer mas o juiz resolve inventar essa falta cobrada dentro da pequena área o que também era irregular tinha que bater na linha da pequena área e era uma falta em dois lances e o Chile empata o jogo mas depois o Brasil ganha da Venezuela em São Paulo 6x0 no Morumbi e ganha do Chile por 1x0 o Brasil joga pelo empate e ganha por 1x0 o gol do Careca e foi o jogo do Rojas que o Rojas fingiu ter sido atingido pelo sinalizador tudo eu fiz um vídeo sobre isso depois vai ficar indicado aqui dá uma olhada nesse vídeo porque para não contar toda a história que é muito longo e esse vídeo já está longo então o Brasil classifica para a Copa do Mundo e nisso o Careca reassume a posição de titular que ele era o grande atacante do Brasil na época ele não estava na Copa América mas ele estava para as eliminatórias e o Lazaroni definiu que a dupla de ataque ficaria sendo Careca e Miller ou Romário e Bebeto ou ficava a dupla carioca ou a dupla paulista como o Careca era o grande jogador do futebol brasileiro na época e estava bem o Miller ficava com ele e já tinha um entrosamento desde a época do São Paulo Bebeto e Romário mostraram uma boa química na Copa América mas ficavam no banco além disso ao longo da temporada 89 e 90 no futebol europeu o Romário sofre uma fratura na fíbula e ele tem uma lesão difícil de recuperar e inclusive fica muito em dúvida a convocação dele para a Copa de 90 ele é convocado sem condição total de jogo e ele acaba só tendo recuperação clínica durante a Copa e só faz um jogo então isso sacramentou de vez que a dupla paulista ganharia a disputa da dupla carioca ali no ataque da seleção brasileira mas essa coisa de paulista carioca vai na convocação que tem aquelas coisas que a gente até fala aqui hoje que o Neto deveria ter sido convocado porque o Neto fez um segundo semestre bom pelo Corinthians em 89 e um primeiro semestre bom pelo Corinthians em 90 e daí a imprensa de São Paulo achava que o Neto tinha que ser convocado e também a imprensa de São Paulo pedia muito o João Paulo ponta esquerda do Guarani que estava no Bari da Itália e naquela época era comum o jogador estar num time pequeno da Itália porque os times da Itália tinham todos os jogadores mas a importância do mundo mesmo os pequenos e estava comendo a bola no Bari então defendia muito a convocação dos dois sendo que o Lazzarone ficava fixo com algum time por exemplo que tinha o Bismarck que ainda era um jogador jovem meio que revelação do Vasco e o Tita que no começo de 90 chega a ir para o banco do Vasco e ele até pede para ser recolocado como titular tendo como argumento é se eu ficar no banco eu perco minha convocação para a Copa então o Tita acaba sendo convocado mesmo para a Copa do Mundo e aí são algumas dessas disputas ali entre São Paulo e Rio na convocação do Lazzarone e eu pessoalmente acho que o Neto e o João Paulo deveriam ter sido convocados mas só para desenhar o cenário qual que era a questão mas o problema é que o Lazzarone nesse processo todo das eliminatórias da Copa do Mundo ele começou a se sentir inseguro com o time que tinha dado certo na Copa América não com a escalação só em si mas com a formação do 3-5-2 com dois alas um volante e dois meias ele começou a sentir que o time precisava de um pouco mais de proteção e com o tempo um dos meias ele começa a perder espaço para virar um segundo volante o alemão que era um jogador mais de marcação que saia um pouco para o jogo mas era um jogador de marcação além disso os dois alas começam a cada vez mais também voltar ficar mais defensivos o que acontece o Brasil aos poucos o 3-5-2 vai virando um 5-3-2 sendo que só tinha dois volantes só um meia de armação e dois atacantes o Brasil acabou ficando aquele time retrancado que todo mundo reclamava e o Brasil começa a ter muita dificuldade de armação até faz alguns bons amistosos ganha da Itália na Itália ganha da Holanda na Holanda a Holanda jogou sem o Gullit Van Basten e o Heikard que eles estavam pelo Milan no Mundial de Clubs empata com a Inglaterra perde da Inglaterra na Inglaterra mas foi prejudicado pela arbitragem o Stuart Pearce hoje técnico tira uma bola de dentro do gol com a mão o Giz não dá nem o gol e nem o pênalti não dá nada e o Brasil chega na Copa do Mundo ali fazendo uns amistosos muito ruins contra o combinado da Comunidade de Madri e o combinado da Umbria uma região da Itália o Brasil ganha só de 1x0 da Comunidade de Madri e perde de 1x0 da Umbria chega na Copa do Mundo com dificuldade para conseguir fazer seu jogo fluir o Brasil até que tinha volume de jogo mas não conseguia criar as oportunidades definitivas além disso tem uma briga por premiação a CBF não atende não cumpre o prometido com os jogadores em relação a distribuição do patrocínio da Pepsi e na foto oficial os jogadores cobrem o logotipo da Pepsi como protesto a CBF até acerta a questão com os jogadores depois muda a negociação mas ficou um clima ruim e ficou com um problema de relacionamento entre CBF e os jogadores o Brasil vai para a Copa do Mundo com um elenco rachado com o comando da CBF por causa disso com um esquema tático que não faz o jogo fluir do meio para frente e com um time muito defensivo ganha da Suécia jogando médio ali mereceu ganhar mas jogou médio ganha da Costa Rica perdendo muita chance de gol manda 4 bolas na trave e ganha da Escócia no sufoco num jogo em que o Lazzarone ameaça até escalar o time reserva porque ele estava de saco cheio das críticas da imprensa e fala vocês vão ficar enchendo meu saco porque eu devo escalar fulano meu treino eu vou botar o time reserva e ele chega a fazer um coletivo com o time reserva e quase escala o time reserva no jogo contra a Escócia no final das contas ele põe o time quase titular com o Romário no lugar do Miller contra a Argentina o Brasil enfim joga bem foi o melhor jogo do Brasil manda 3 bolas na trave a bola não entra de jeito nenhum e daí num contra-ataque o Canidia recebe uma bola o Maradona faz a jogada toca pro Canidia que dribla o Tafari e faz 1x0 uma vitória bem injusta da Argentina aquele time da Argentina era horroroso e ganhou do Brasil ali o Maradona meio quebrado acaba conseguindo muita gente acusou o alemão que é quem está marcando o Maradona no início da jogada de não ter feito falta no Maradona porque eles eram parceiros de Nápoles e ele ficou com medo de contundir mais ainda o Maradona que já jogava no sacrifício o alemão foi chamado de mercenário sei lá o que o que também é bem injusto mas foi uma grande jogada do Maradona e o Canidia fez o gol o Brasil foi eliminado injustamente mas era uma seleção cheia de problemas problemas táticos problemas técnicos porque o meio de campo realmente podia ser um pouco melhor e problemas de relacionamento o Brasil se passasse da Argentina coisa que até mereceu talvez não passasse da Yugoslavia que era um time muito bom de verdade e eu acho que era um time mais forte que o Brasil e se passasse da Yugoslavia não passaria da Itália na semifinal em Nápoles a Argentina foi passando meio daquele jeito a Argentina foi passando na guerra do Maradona com o Goi Kotea pegando o pênalti mas não era um time para chegar na final da Copa e eu acho que o Brasil dificilmente chegaria mesmo porque ele vai que o Brasil não vai seja NÉ que o Brasil swallowed são amores الش